E aí gente doze, hoje uma torta especial para o dia das mães, uma cheesecake leve e saudável de frutas vermelhas. E para fazer a base crotante vamos triturar o biscoito integral, aqueles que a gente compra no mercado mesmo. Acrescentamos a manteiga derretida, misturamos bem e por último acrescentamos a farinha de aveia. Prepare a base com o papel manteiga, ajuste o anel com o acetato dentro. É muito importante colocar o acetato, se você não tiver o acetato pode ser película transparente. Despeje os biscoitos triturados, nivele bem e leve à geladeira enquanto você prepara o creme. É a hora de preparar a polpa de frutas. Levamos ao fogo as frutas, o açúcar, deixamos engrossar e em seguida batemos tudo ou no liquidificador ou no mixer. E em seguida com a polpa ainda morna acrescentamos as folhas de gelatina amolecidas. E então vamos preparar o nosso merengue italiano e começamos a bater as claras com o açúcar. Enquanto isso vamos levar ao fogo o restante do açúcar com a água, misturamos bem somente no início e deixamos atingir a temperatura de 121 graus. Em seguida pelas bordas da tigela da planetária acrescentamos o açúcar derretido e batemos bem até o merengue ficar bem firme. Agora é a vez de deixar homogêneo o creme cheese com o iogurte. Vamos bater na planetária com o fuê até o nosso creme ficar bem homogêneo. Depois disso acrescentamos o nosso merengue italiano, que está bem marronzinho por causa do açúcar de cana e continuamos a bater até ficar bem homogêneo. E enfim acrescentamos a polpa das frutas já com a gelatina. Dessa vez podemos acrescentar diretamente a polpa das frutas com a gelatina porque as duas estruturas, tanto a estrutura do creme cheese com o merengue, tanto com a polpa da fruta, as duas estão com a mesma temperatura. Então não tem problema de acrescentá-las juntas. Derramamos o nosso creme maravilhoso na nossa base crocante e levamos à geladeira por umas 8 horas. Retire delicadamente o papel manteiga, o anel e o acetato. Então, essa cheesecake ela é super leve porque no lugar do creme de leite fresco do chantilly nós acrescentamos as claras montadas, que é super saudável acrescentamos o iogurte natural, light acrescentamos o cream cheese light ou seja, somente proteínas até aqui acrescentamos, tentei usar o menos quantidade de açúcar possível eu usei o açúcar de cana e a polpa da fruta fresca, né gente? Então, não tem. E a base crocante então, com biscoitos naturais com a farinha de aveia também aqui tentei usar o menos manteiga possível de qualquer maneira, a manteiga ela é um alimento saudável porque é de origem natural enfim, super deliciosa todos esses ingredientes balanceados juntos esse creme, esse creme teaser, cheesecake ficou muito, muito bom Decore com as frutas frescas da sua preferência eu fiz essa na versão de frutas vermelhas você pode fazer na versão que você quiser de manga, de pera, enfim na versão que você preferir coloque muito amor, que é o ingrediente principal para sua mãe querida e faça, tenha uma linda festa maravilhosa um beijo maravilhoso a todas as mamães eu também sou mãe então, com muito carinho um beijo à minha mãe te amo muito e espero que vocês tenham gostado dessa receita maravilhosa aproveitem com muito carinho obrigada aproveito para agradecer vocês de coração por estarem me seguindo não esquece de deixar o seu like se ainda não se inscreveu se inscreva no canal compartilha com todos os seus amigos e com as mamães mandando essa torta de presente para ela espero vocês no próximo vídeo beijos confeiteiras